Fala meus amigos do Green, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje eu vou estar mostrando para vocês mais uma opção de filtro aí é mais uma configuração para você estar fazendo no novo app da Soccer Pro para buscar partidas com grandes chances de gol no primeiro tempo, o famoso Gol HT vou estar ensinando para vocês nesse vídeo também como vocês vão salvar os presets de filtros para não estar tendo que fazer toda a vida que abrir o aplicativo, tá? então vem com a gente que vai ser muito top esse vídeo antes de mais nada já curte esse vídeo, se inscreve aí no nosso canal para acompanhar mais vídeos como esse por aqui, certo? não esquece de ativar o sininho das notificações e sem mais enrolação, solta logo a vinheta e se embora para o vídeo tropa, já estamos de volta aqui no app da Soccer Pro lembrando, você só vai conseguir fazer essa opçãozinha de filtro aqui utilizando a nova versão do app, tá? e somente no app aí que tem disponível tanto para Androids, né? quanto para iOS, tá? infelizmente a versão do site você não vai estar conseguindo fazer esse tipo de preset que eu vou mostrar para você, tá bom? para quem não conhece a Soccer Pro é um site totalmente gratuito, né? site e aplicativo de análise aí de futebol totalmente gratuito onde você consegue estar fazendo aqui uma análise pré-live você consegue também estar utilizando aí o gráfico de pressão para fazer uma análise ao vivo e muito mais inclusive aqui no canal tem vários outros vídeos aí ensinando você a estar utilizando aqui o app da Soccer Pro também o site aí que está disponível nas plataformas de navegação, tá bom? vamos aqui para o que nos interessa que é o nosso filtro, tá? vou estar trazendo mais um filtrozinho de GoHT para a gente estar trabalhando aí é uma opçãozinha que você vai estar fazendo e buscando jogos ao vivo, tá? pois tem configurações aqui, critérios ao vivo como eu disse para vocês no começo do vídeo também vou estar ensinando aí como vocês salvarem os presets de vocês, tá? para sempre que estarem aí querendo estar utilizando esse filtro está facilitando a vida de vocês aí e para a gente salvar um critério, né? salvar um filtro aqui na Soccer Pro a gente vem na opção de criar e salvar o set aqui vocês vão dar o nome que vocês desejam, né? eu vou estar colocando aqui, ó filtro GoHT vou colocar aqui ao vivo, né? vou colocar live opa, live é assim que se escreve aqui você consegue estar descrevendo o que você quer, né? por exemplo, buscar jogos para Overgoo HD você coloca aí a descrição que você deseja vou colocar aqui, ok pronto, rapaziada esse filtro já vai ficar salvo e eu vou mostrar para vocês como está utilizando aqui, certo? sempre que vocês abrirem o aplicativo e estar buscando esse filtro em questão o primeiro critério que a gente vai estar utilizando aqui, rapaziada é um critério pré-live e a gente vai buscar jogos com potencial de Overgoo HD, né? no caso, mais de 0.5 gols HD e a gente vai buscar jogos que tenham pelo menos 85% de probabilidade de Golo HD a gente vai colocar aqui no mínimo e no máximo 100% aí e vai adicionar o nosso filtro outro critério muito interessante que a gente pode estar buscando aqui, rapaziada é justamente aqui no critério pré-live também a gente vai buscar aqui, ó o prognóstico, né? de 1-2-FT que vai marcar aqui, ó a caixinha empate e a gente quer jogos, tá? a gente vai buscar jogos onde tenha, no máximo, isso é o máximo, tá? 90... 90 não, perdoe 29% de chance de empate o que nos deixa aqui jogos com grandes chances de gols, tá? a partir do momento que o time tem chances de gol óbvio que tem tendência pra um ou outro vencer, tá? vocês vão colocar aqui, ó filtrar prognósticos 1x2, que é a vitória do 1 ou 2-FT que vai botar aqui, marcar a caixinha do empate aqui beleza? e a gente vai colocar aqui, no máximo, 29% de chances de empate nessa partida que a gente vai buscar beleza? agora a gente vai acrescentar um critériozinho ao vivo e vocês vão selecionar aqui, ó filtrar estatísticas e a gente vai buscar os ataques perigosos, tá? a gente vai colocar aqui, ó os ataques por minuto, tá? e a gente vai buscar ataques pra o time casa ou fora quando eu coloco aqui casa ou fora independente se ele joga em casa ou fora se bater os critérios vai tá alertando pra gente e a gente vai tá colocando aqui, ó no mínimo, 0.85 ataques perigosos pra essa equipe aí que tiver 85% de chances de gol HT que tem aqui, né, no caso, jogos que tem aí uma probabilidade de empate de, no máximo, 29% e a gente vai colocar aqui que uma dessas equipes, né seja jogando em casa ou fora tem aí pelo menos 0.85 ataques perigosos por minuto, tá? vou tá colocando aqui, rapaziada mais uma seleçãozinha que também eu acho importantíssimo vocês vão colocar aqui, ó minuto do jogo e a gente vai buscar jogos que estejam no primeiro tempo entre o minuto 15 e o minuto 25, tá bom? que aqui tá ideal sempre pra tá pegando uma oddzinha padrão aí beleza? feito isso, colocou todos os critérios vou deixar na tela pra você tá fazendo um print aí ou dando pausa pra anotar no caderno de vocês vocês vão só colocar aqui, ó salvar e pesquisar automaticamente vai buscar todos os jogos que estejam nessa configuração estou gravando aqui às 1h57 da tarde dessa terça-feira e infelizmente não tem nenhum jogo beleza? e quando falo de salvar o preset é justamente isso aqui, rapaziada, ó vou tá colocando aqui, ó novamente na ADV Series, né? e vocês podem ver, ó que tem aqui o nosso filtrozinho tá, ó filtro GoHT live de buscar jogos para GoHT né? se você clicar automaticamente já vai aqui pra esse filtro se você quiser tá configurando outros filtros é muito simples, né? você pode vir aqui, ó e criar e salvar tá colocando aí o nome e ele vai aparecer aqui pra você selecionar e tá facilitando a vida ah, mas eu fiz um filtro não gostei quero apagar como que eu faço? bem simples também, ó você vai aí na... em qualquer lugar que você tiver, né? só não aqui na parte de ADV vai aqui no menu principal na parte de Dashboard no Home aqui vai tá clicando aqui nos três pontinhos e vem aqui, ó configurações de filtros e aqui vai tá todos os filtros que vocês têm salvos aí e vocês podem só clicar no x e vai aparecer aqui pra você deletar ou não, tá? então você quiser deletar algum filtro você vai lá e deleta e automaticamente ele vai sair aqui, ó da parte de filtros veja que não tenho mais nenhum e aqui eu posso fazer uma pesquisa rápida só pra tá buscando os jogos ou eu posso criar novamente um novo preset, beleza? e é isso aí família espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui sobre a Soccer Pro se você gostou já sabe taca o dedo no like aí pra fortalecer o nosso trabalho se ainda não se inscreveu no canal se inscreve e ativa o sininho das notificações porque tem vídeos assim e palpites de futebol todos os dias, tá? pra quem não sabe todos os dias eu posto aí as minhas análises e prognósticos além de vários bilhetes prontos aqui no canal então se inscreve e ativa o sininho, tá? comenta aqui abaixo qual o próximo filtro que vocês querem ver aqui utilizando o novo app da Soccer Pro, beleza? no mais muito obrigado de coração pelo apoio e carinho de sempre até a próxima e valeu!